E ontem, nós falamos aqui de cibersegurança no Olhar Digital News. Pensando nesse tema, a próxima versão do Android deve ter novidades. Confiram. O Android 14 deverá bloquear a instalação de aplicativos antigos demais por fora da Play Store, loja do Google, onde downloads de ferramentas são feitos. Apesar dela ser a loja oficial do Android, também é possível baixar aplicativos por fora do sistema. Mas, por questões de segurança, a próxima atualização do Android vai vetar aplicativos que não forem compatíveis com a versão. Essa medida, no entanto, vai depender também das fabricantes de smartphones. Inicialmente, serão banidos apenas aplicativos compatíveis com versões bastante antigas do Android, mas a ideia é que o Google amplie as instruções no futuro. Barrando a instalação de qualquer aplicativo incompatível com versões a partir do Android 6.0 Marshmallow, de 2015. Isso porque aplicativos desatualizados podem ter falhas mais facilmente exploradas por cybercriminosos. Atualmente, só existem aplicativos compatíveis com o Android 12 e em diante na Play Store. Você gosta de usar o seu lado criativo para produzir imagens, montagens e artes online? Tem uma nova ferramenta para isso. Vamos ver agora. Depois de fechar um acordo com a OpenAI, o Shutterstock apresentou o primeiro fruto da parceria. Uma plataforma de geração de imagens por inteligência artificial que já pode ser usada por todos os clientes da empresa. Com isso, o Canva e o Microsoft Designer ganharam mais um concorrente. No site olhardigital.com.br, tem a reportagem completa, inclusive com imagens criadas com o novo recurso do Shutterstock. Criamos esse simpático astronauta caminhando em Marte, que você está vendo agora. Esse robozinho te olhando aí pela sua tela e até mesmo o logo do olhar digital imaginado pela inteligência artificial do Shutterstock. Gostou? Ficou curioso? Lá no nosso site tem o tutorial de como usar a ferramenta. É hoje, o asteroide 2023 BU vai passar bem pertinho do nosso planeta daqui a pouco. Minutos antes da aproximação máxima, prevista para 9 horas e 28 minutos desta noite, a rocha fará um rasante sobre o Brasil. O trajeto dele começará na região nordeste e continuará até o sul. Vamos acompanhar. Dentro de instantes, o asteroide 2023 BU vai passar a 3.600 km da Terra, uma distância bem pequena em termos astronômicos. Não há risco de colisão. Mas mesmo que tivesse, a rocha é pequena, tem entre 4 e 8,5 metros de diâmetro. Considerando o tamanho máximo, o asteroide teria 866 toneladas e não ofereceria risco ao nosso planeta. Se atingisse a Terra, grande parte dele seria totalmente consumida pela atmosfera. De acordo com o comunicado da NASA, a rocha, que vem viajando a mais de 32 mil km por hora em nossa direção, terá a rota drasticamente alterada pela força gravitacional do planeta. Ontem, aqui no Olhar Digital News, nós conversamos com o astrônomo amador Cristóvão Jacques, sócio fundador do Observatório Sonear e integrante do canal Astro News. A plataforma, inclusive, vai fazer uma live a partir das 8 horas da noite, ou seja, logo depois do Olhar Digital News, você já pode acompanhar a transmissão. Com o Observatório, a equipe vai tentar capturar imagens da aproximação da rocha espacial, caso as condições meteorológicas sejam favoráveis. T independentistas. TSean Brugues e lime這樣子 na Hoche 2. T spans. Tchau, tchau. Tchau, tchau.